A segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados e a deputada façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar a presença e posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Boa tarde, deputado Bosco, membro efetivo dessa comissão. Deputada Beatriz Serqueira, sempre parceira, qualificando aqui o nosso coro nessa tarde. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei 2015-2024, em primeiro turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais a Escola de Música e Casa de Arte Samba Preto Choro Jazz, em Ouro Preto. O autor, deputado Leleco Pimentel, na condição de relator, passou a emitir o meu parecer. A proposição e análise tem como objetivo reconhecer a importância para Minas Gerais da Escola de Música e Casa de Arte Samba Preto Choro Jazz, localizada em Ouro Preto. A comissão precedente de seu parecer já indicou que essa escola, pessoa jurídica de direito privado, organizada em prol do aprendizado da pesquisa e aperfeiçoamento da formação musical e artística. Além disso, sugeriu que o reconhecimento de sua relevância deveria ser direcionado ao acervo e à sede da escola, de modo a preservar a homenagem que a proposição visa prestar, sem contrariar a legislação pertinente. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.105, de 2024, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra, está aprovado o parecer. Projeto de Lei nº 2.306, de 2024, em primeiro turno, autor, deputado doutor Jean Freire, a relatora, deputada Lohana, na ausência da relatora, retiro de pauta. Projeto de Lei nº 2.306, de 2024, em primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o modo de fazer peças em algodão cru e bordados do município de Turmalina. Autor, deputado doutor Jean Freire, na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. O projeto de lei tem por finalidade reconhecer a importância para o Estado da arte dos bordados em algodão do município de Turmalina. Em sua justificação, o autor afirma que essa é uma tradição repassada de mães para filhas e valorizadas em todo o país. A produção do tecido em terra manual e bordados em ponto cruz, bastante coloridos, com temas florais e barrados em crochê, fazem parte da identidade cultural de Turmalina, município localizado no Vale do Jecchonha. A comissão precedente, em sua análise preliminar, concluiu que a matéria atende aos requisitos de constitucionalidade, juridicidade e legalidade na forma originalmente apresentada. Em nossa avaliação de mérito, parece-nos que o texto da futura norma pode ser aprimorado para refletir o aspecto de grande relevo simbólico histórico da tradição da tecelagem do bordado das mulheres de Turmalina. Para tanto, apresentamos o substitutivo número 1 ao final desse parecer. Substitutivo número 1 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a tradição das tecelãs e bordadeiras do município de Turmalina. Somos, portanto, favoráveis à aprovação do projeto 2306-2024, de autoria do deputado doutor Jean Freire. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados e a deputada que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de lei, 2374, em primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o Museu Vivo de História Local da Faculdade de Ciências Humanas de Curvelo. O autor, deputado Lucas Asmar, na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. A proposição estudo tem por finalidade de reconhecer a importância para Minas Gerais do Museu Vivo de História Local, sediado na Faculdade de Ciências Humanas de Curvelo. No que se refere ao mérito que nos cabe apreciar, o Museu Vivo é um espaço cultural de grande relevância na preservação e divulgação da história da região de Curvelo e do sertão centro-norte de Minas Gerais. Sua criação em 97, como nos informa a justificação do projeto, foi iniciativa de alunos da disciplina de Fundamentos de Ciências Sociais sob orientação do professor Geraldo Rodrigues Alvarez. A instituição tem sob sua guarda livros, registros, documentos e trabalhos acadêmicos a indispor objetos sobre a história e os monumentos construídos na região desde o século XVIII até os dias de hoje. Constatamos em nosso estudo que o museu está vinculado a uma instituição de ensino superior privada. Portanto, a concessão de títulos de relevante interesse de pessoas jurídicas se afirma que os destinatários de reconhecimento são os bens, manifestações e expressões culturais que contêm referência à identidade, ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Assim, para evitar qualquer incongruência jurídica no projeto de análise, sugerimos direcionar o reconhecimento de relevância cultural ao rico e diversificado acervo do museu, motivo pelo qual apresentamos ao final desse parecer o substitutivo número 2. O substitutivo número 2 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o acervo do Museu Vivo de História Local da Faculdade de Ciências Humanas de Curvelo. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2374-2024, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 já apresentado. em discussão, o parecer, em votação, parecer, os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontra, está aprovado. O projeto de lei 2646-2024, em primeiro turno, que declara como patrimônio histórico-cultural de natureza material de Minas Gerais, a estátua do Cristo Redentor do bairro Milionários, que está localizado na região do Barreiro, em Belo Horizonte, autora, deputada Amanda Teixeira, o relator, deputado Bosco, a quem dago se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, perfeitamente, presidente. Qual a palavra, deputado Bosco? Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 2646-2024, da Comissão de Cultura. De autoria da deputada Amanda Teixeira Dias, a proposição em epígrafo visa declarar como patrimônio histórico e cultural de natureza material de Minas Gerais a estátua do Cristo Redentor do bairro Milionários, localizado na região do Barreiro, em Belo Horizonte. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de Cultura. A primeira delas concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão, a quem cabe apreciar o seu mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do parágrafo 17º e do regimento interno. A proposição em análise tem por objetivo declarar como patrimônio histórico e cultural de natureza material de Minas Gerais a estátua do Cristo Redentor do bairro Milionários, localizado na região do Barreiro, em Belo Horizonte. O monumento, segundo relatou a autora da proposição em sua justificativa para a apresentação do projeto, foi projetado pelo engenheiro Mozart Moreira da Silva, teve partes esculpidas por João Esculptor e foi inaugurado em 1956. A estátua mede 11,08 metros de altura e tem estrutura interna oca, sustentada por colunas e vigas. está sediada em uma praça com altitude superior a mil metros do nível do mar, local de Bela Vista, onde se pode apreciar o conjunto de bairros e serras da região. Ao analisar a proposição, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1, que adecou o texto da proposição ao dispositivo da Lei Estadual de número 24.219, de 2022. Tendo em vista a relevância deste monumento, não apenas para a comunidade local, esta Comissão de Cultura considera pertinente o reconhecimento proposto pelo projeto de lei, em análise, razão pela qual somos favoráveis à sua aprovação. Portanto, concluímos diante do exposto e opinamos pela aprovação do projeto de lei 2646-2024 no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o nosso parecer, presidente. Obrigado, deputado Bosco. Em discussão, o parecer? Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer? A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Ordem do dia, a terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Não temos requerimento? Indago, então, a deputada Beatriz, o deputado Bosco, se alguma matéria ser apresentada nessa fase. Da mesma forma, presidente, obrigado. Quero agradecer a presença do deputado Bosco, a deputada Beatriz Serqueira. Fazer um esclarecimento aqui. Desde semana passada, nós temos feito algumas correções em determinados projetos de lei que têm sido apresentadas por deputados que versam sobre determinados espaços privados, como, por exemplo, na semana passada, uma escola de samba, mas que essa comissão considerou que a escola não pode ser considerada, por ser privada, de relevante interesse cultural, mas o acervo musical e aquilo que a escola representa para a história, ela foi considerada, então, como de relevante interesse cultural. Então, só para deixar claro aos deputados e deputadas da Casa que nós temos feito essa correção por indicação da Comissão de Constituição e Justiça, por indicação aqui também da nossa consultoria e para adequarmos a questão da norma e da técnica legislativa para que o projeto possa ser para plenário dentro das normas constitucionais. Agradeço, então, a deputada Beatriz, parabenizando-a pela vitória conseguida hoje no pleno do Tribunal de Contas. Deputado Bosco, estávamos com saudade. É mais um tempo em que nós também nos dedicamos às campanhas no interior. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito bem, presidente. Você é um menino, né? Eu sou eleito lá. Obrigado.